O internacional campo-verdiano Logan Costa trocou o Toulouse para o Vila Real e a transferência mais cara da história do futebol campo-verdiano e o valor mais alto pago pelo emblema espanhol numa contratação. A transferência ronda os 17,5 milhões de euros, mais 1,5 milhões em objetivos. Logan jogará no submarino amarelo espanhol nas próximas seis épocas com um contrato que vai até 2030. É a maior transferência da história do futebol campo-verdiano. Logan Costa vai jogar nas próximas seis temporadas pelo Vila Real pelo valor de 17,5 milhões de euros e 1,5 milhões em objetivos. O defesa da origem campo-verdiana e nascido em França deixa Toulouse da Liga 1 francesa e vai vestir-se de amarelo até 2030. Logan Costa é um defesa central jovem, grande e alto. Destaca-se pela contundência, capacidade de vencer duelos defensivos e poder de jogo aéreo, escreveu o site oficial do submarino amarelo, como é conhecido o Vila Real. Depois de um fantástico cano e exibições de excelência ao serviço de Toulouse, na passada temporada, Logan Costa ganhou a admiração dos representantes dos submarinos amarelos. O defesa nascido em Sardini, em 2001, chega à Liga, depois de uma notável experiência no futebol francês, onde jogou pelo Toulouse Futebol Clube e o Le Mans. Na equipa de Toulouse, ele se formou como um dos melhores defesos da Liga 1, onde disputou um total de 58 partidas e marcou 4 golos. Apesar da juventude, o novo defesa do Vila Real já disputou um total de 19 jogos ao serviço da Seleção Nacional de Cabo Verde. Nas categorias inferiores, defendeu os interesses da seleção francesa sub-17 e sub-16. Logan Costa é filho de pai natural de Santo Antão e foi formado no estado de Rems, de França. Jogou uma temporada no Le Mans, tendo feito 26 jogos e nas últimas três épocas representou o Toulouse. Pelo Toulouse, venceu a Taça de França 2022-2023 e a Liga 2 em 2021-2022. A Liga 2 em 2021-2022-2022.